Cheguei galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta trazendo mais um jogão cara, chamado Valhai, um jogo de sobrevivência que está fazendo muito sucesso e hoje eu tenho o prazer de poder jogar ele e trazer para vocês um vídeo aqui sobre esse jogo, no qual eu já tenho que agradecer a equipe de desenvolvimento que me cedeu a chave para que eu pudesse fazer esse conteúdo aqui, então vamos lá iniciar o jogo. E aqui em iniciar o jogo, temos aqui a tela de selecionar personagem, vocês não estão vendo nada porque eu ainda não joguei, não tenho nada feito dentro desse jogo, eu vou iniciar aqui um novo, temos aqui o nosso personagem onde nós já podemos definir aqui o sexo do nosso player, nesse caso eu vou deixar aqui masculino, o tom de pele eu vou deixar dessa forma aqui. Tem um tipo de cabelo, cabelo nós, como se trata de vixies, eu vou estar aqui deixando ele cabeludo, a barba nós vamos escolher uma aqui muito top para ficar bem legal, eu acho que essa aqui ficou muito bom. Eu vou jogar o mortal para dar aquela moral e dar pronto aqui e ao iniciar ele vai perguntar o nome do mundo, nesse caso aqui eu vou estar colocando mortal e bem aqui está escrito seed e tem aqui como se fosse uma chave, isso quer dizer que o mundo ele é gerado aleatoriamente, ele é procedural, então toda vez que você for jogar esse jogo aqui, toda vez que você for criar o mundo, ele vai ser totalmente diferente, isso é muito legal. E agora nós podemos iniciar aqui, lembrando esse jogo está em Gile Access, ou seja, acesso antecipado e ele pode ser jogado até com 10 players, isso é muito bacana o modo cooperativo dele. E beleza galera, estamos aqui, vai contar uma historinha, há muito tempo o Odin pai de todos uniu os mundos, ele derrotou seus inimigos e lançou-se ao décimo mundo, depois cortou os galhos e mantinham os galhos que mantinham a prisão de árvores do mundo e deixou-a solta, a deriva, um lugar de exílio. Por século este mundo teve um solo inquieto, adormecido, porém vivo. Com o passar da era glacial, o reino surgiu e desapareceu diante dos deuses. Quando o Odin ouviu seus inimigos estavam se recuperando, ele voltou a atenção de mídica e enviou blá 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 e eu não consegui ler tudinho. Mas deu para entender aí, qualquer coisa dá uma pausada. E aí estamos começando, estamos sendo carregados por uma Valkyria, maneiro, muito bom, estamos aqui, aparentemente vamos pousar. É, não pousamos, mas fomos jogados no mundo. Beleza, começamos aqui. Galera, quero dizer também que tem um canal de lives lá na Twitch, se você estiver interessado e curte jogos, lives, gameplays. Nós estaremos sempre fazendo gameplay lá, tá? Fazendo umas livestreams maneiras. Inclusive, esse jogo aqui vai ser, eu vou fazer lives desse jogo lá na Twitch, ok? Então, bora lá para começar o jogo. Temos aqui um corvo, cara, ele dá aqui boas-vindas ao décimo mundo, combatente. Eu sou Rujim e eu estou aqui para orientar você em suas jornadas. Os monumentos megalíticos ao redor são pedras de sacrifício e representam os guardiões que precisam ser eliminados. Se você quiser alcançar Valhalla, ok, cara. Pelo que eu entendi, essas pedras aqui representam criaturas, ou seja, boas dentro do jogo que você pode fazer com que eles apareçam aqui de alguma forma. Isso ainda eu não sei. Mas, vamos seguindo, conhecer um pouco mais desse mundo. Galera, esse jogo aqui tem uns gráficos bem medianos, né? Um jogo que lembra muito gráficos de Play 2. Mas, cara, o que importa dentro do jogo é a maneira de como ele é jogado. Então, é isso que nós estamos atrás aqui para ver se realmente é bom esse jogo, velho. E, bora lá pegar pedrinha aqui. Legal, peguei pedra. Agora, apareceu algumas ferramentas ali que eu já posso craftar. E aqui eu posso pegar frutas. Beleza, pegamos um moranguinho. Certo. Muito bom, tem um rio aqui perto. Eu acho que já é uma boa para a gente poder construir algo, será? Olha, pelo que eu entendo de jogo de sobrevivência, Normalmente, nós temos que iniciar fazendo as ferramentas básicas. Mas, para isso, eu preciso ver aqui meu inventário. Boa. Craft, não temos nada. Por enquanto, temos aqui compendio. Temos aqui habilidades. Que maneira dá para a gente poder evoluir. Muito bom saber disso. Troféu. E temos aqui dano jogador versus jogador ativado. Ah, ok. Eu vou deixar desativado. Isso aqui, o que acontece? Isso aqui é o meu mundo que eu criei. E eu posso trazer até nove amigos para poder jogar aqui comigo. E com isso, eu posso ativar o dano ou não em amigos. Eu vou deixar desativado por enquanto. O sistema de craft do jogo ainda não apareceu aqui, porque eu ainda não tenho recurso suficiente no meu inventário. Para isso, nós vamos pegar alguns itens. Select-se. E de acordo com o que nós vamos pegando, nós vamos desbloqueando novas ferramentas. E aqui, eu consigo? Não, aqui eu não consigo. Mas eu melhorei uma habilidade ali. Ok. Aqui eu não consigo dar dano. Talvez porque eu esteja sem ferramenta. Mas isso aqui me parece ser frágil. E aí sim, nós estamos conseguindo aplicar dano. Temos uma barrinha ali, que determina a estamina e tal. E temos novas ferramentas. Destravada. Vamos verificar aqui machado. Podemos já. Machado rudimentar para cortar árvores. Perfeito. Para a gente poder craftar ele, nós vamos precisar de... Ai, meu Deus do céu! Corre, maluco! Que isso? Meu Deus! Eu vou puxar minha tocha. Ah, bem interessante. Os inimigos têm medo de fogo. E também já serve como... Como uma arma. Ok. Muito bom. Já aprendemos algo muito legal aqui. Mas precisamos pegar mais madeira. E para isso, nós só podemos cortar ou derrubar galhos aqui mais frágeis. Ah, ok. Pegamos mais duas madeiras. Perfeito. Peguei madeira agora. Bora ver o que aqui está faltando ainda. Eu vou precisar de quatro pedras. Então... É isso que nós vamos pegar. E já está chegando o cara ali muito louco. Com sangue nos olhos. Querendo vir atrás de mim aqui. Mas... Espera. Acabar com essa festa. Eu só tenho que tomar cuidado porque... Os equipamentos, as ferramentas, elas vão quebrando também. Isso aqui dá para pegar pedra. Temos defesa aqui, ó. Ah, saquei. Muito bom. Nós podemos esquivar também. Só que tem um javali ali. Esses covos aqui ficam aqui para dar dicas dentro do jogo, tá? Caso você queira. Ah, aqui tem uma pedra. Boa. Aqui mais pedras. Perfeito. Bora pegar tudo logo. Porque... Sabe como é, né? Pedra e madeira. No início, assim... O jogo de sobrevivência é muito importante. Com isso, nós podemos fazer o machado, né? Ok. Aqui são algumas informações. Aqui serve, né? O dano causado. Bem bacana. Nós podemos fazer o porrete, se eu quiser também. Ah, tem o martelo com esse irmão. Você pode erguer grandes salões e fortificações poderosas. Ok. Porque eu vou precisar de mais madeira. Mas... Agora eu tenho um... Machado. Será que eu posso quebrar? Não. Não posso pegar pedra com machado. Obviamente. Mas eu... Creio que dá para a gente... Pegar madeira. Obviamente. Claro. Por que não? Então bora lá. Derrubar aqui, velho. Nossa. Nossa, a estamina é bem pouco. Nós vamos ficando bem mais lento. E pelo que eu li sobre esse jogo... É que... Ai, ai. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Vindo. Ah... Legal, boa. O que eu ia dizendo para vocês é que... Esses... As árvores... Tem física, tá? Então tem que tomar muito cuidado porque elas... Ela possui peso real, cara. Então... Se um tronco desse cair em cima de ti... Ela vai te matar, velho. Isso mesmo que vocês ouviram. Toma muito cuidado com isso. Já estou com a habilidade melhorando ali de cortando madeira. Isso é bem bacana. Ok. Conseguimos aqui. Olha isso. Se ela passar por cima de você... Ela vai lhe matar, velho. Cuidado. Esse sistema aqui é bem realista. Bem legal, né? Ok. Pegamos. Acredito que agora eu estou com bastante madeira. Mas... Vamos ver aqui. O que nós podemos fazer. Ah, sim. Tem o... Foi comentado aqui o martelo, né? Que a gente pode produzir já. E com isso nós podemos... Erguer grandes salões. Ou seja, construções aí. E aí, ó. Já está destravando bancadas. Ótimo. Vamos ver como é que funciona esse esquema aqui. Esse local que é bom por ter água perto. Mas ele... Não é um terreno muito plano. Então eu acho que não vai ser tão legal. Mas eu acho que dá pra gente, ainda assim... Fazer algo por aqui. Com a marreta em mãos, podemos... Fazer construções. Ok. Filha de pedra. Produção. Ah, aqui que eu queria chegar. Dá pra gente consertar nossos equipamentos. Bancada de cozinha. E bancada. Isso aqui é muito bom pra gente. Eu acho que aqui seria um ponto legal. Por enquanto. Pronto. Ótimo. Beleza. E ali já está destravando um monte de coisa, ó. Tem construções agora. Podemos fazer algo aqui. Eu não sei se... Essa mesa era pra ser colocada aí mesmo. Ou dentro de algum local. Nós desbloqueamos bastante coisa, velho. Temos parede de madeira. Não sei se é aqui. Cara, o sistema de crafting a gente vai ter que aprender. Tá, então vamos ver aqui. É... Piso. Temos piso aqui também. Eu acho que era pra termos começado com isso aqui. Bom, na verdade, né? Nós só podemos criar algo com a bancada já feita. Então, bora ver aqui um local. Acho que é aqui. Daria pra gente... É, eu acho que não foi um local muito bom, não. Colocar aqui. Terreno aqui é bem ruimzinho, velho. Como é a nossa primeira base... Ah, e isso aqui determina o limite onde você pode construir, tá, galera? Isso aqui, olha. O que determina a tua localidade é justamente a tua forja. Essa mesa aqui. Tá? Ela vai fazer um círculo aqui que é onde você pode construir. Eu não poderia construir do lado de fora disso aqui. A não ser que eu criasse outra bancada daquela ali. Muito bom. O meu machado, ele já tá quebrando e eu tô percebendo uma coisa aqui. Eu tô ficando à noite. Ó, que lindo. Que maneiro. Pra puxar aqui. E vamos ver o que é que nós temos aqui pra poder. Ah, porta? Será? Acho que é interessante a gente fazer logo uma portinha aqui. Uma coisa bem básica mesmo, só pra gente passar a noite. O início do jogo é assim mesmo. Aí, seria bom colocar uma outra aqui. Não, eu não consigo ter a tocha e o martelo em mãos. Então, bora tentar logo fazer isso aqui, porque é a noite. E... Mais uma aqui. E outra aqui. Pra fechar o local logo. Eu já não tô enxergando absolutamente nada. A madeira acabou. Bora seguindo aqui, pra gente tentar pegar mais madeiras. Aqui nós podemos já bater com... Uma tocha em mãos. Eu tô com muito medo de uma árvore dessa aqui cair em cima de mim, velho. Tem que tomar cuidado, porque... Ela pode cair pra qualquer lado. Aí. Aí. Verdade, não quebrou, né? Sei lá o que aconteceu. Ele tirou o machado sozinho. Tem uma mensagem ali que eu estou molhado. Que eu tô com frio. Isso não é muito legal. Eu acho que já está na hora da gente poder construir uma fogueira. Que provavelmente deve nos aquecer. Como em quase todos os jogos de sobrevivência, né? Pra ver aqui. Eu vou... Vou botar aqui. Outro. Aqui. A fogueirinha já dá pra gente fazer. Falta pedra. Tá. Mas acho que dá pra gente fechar aqui, então. Pelo menos. E pegar aqui. E... Parede. Pronto. Bom, aparentemente isso aqui dá pra gente colocar pra fazer um... Um localzinho. Um telhado diferente. Deixa eu ver. Eu achei aqui que ficaria bom. Eu acho que girando... Pera aí. Eu vou ter que girar, né? Não, eu não vou conseguir colocar ali. Aí. Consegui encaixar. Perfeito. Dá pra gente fazer aqui desse lado também. E... E... Vamos colocar o outro aqui. Pronto. Eu acho que ficou bom isso aqui, hein? Deixa eu colocar aqui a fogueira. É. Aparentemente... Tá bonzinho, né? Tá. Precisamos de um teto, então. Nesse caso teria que ser aqui assim. Mas eu não tenho ainda recursos. Porque... Acabou, meu. Bora sair aqui. Cara, mas eu... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar umas pedras pra gente poder fazer aquela fogueira logo. Aqui mais uma pedra. Será que eu já consigo fazer uma fogueira? Deixa eu ver. Agora sim eu consigo fazer. Eita. Dia 2. Amanhecendo, então. Deixa eu ver se eu consigo consertar... Ahn... Meu machado. Bom, aqui eu não tô conseguindo encontrar a opção de consertar o machado, não. Caramba, eu jurava que era a minha base aqui. Falar. Falar. Ahnão, faia. Eu precisava que era falar. Isso aqui é madeira. Ah, muito bom. A gente podemos... Cuidado, cuidado, cuidado. Como se eu estivesse raidando uma base, é isso? Ah, só que agora ficou complicado porque... A minha... Meu machadinho quebrou. Eu não sei como é que conserta isso, não. Bora voltar lá pra... Pra nossa base. E aí eu tento consertar lá na mesa. Olha só como o tempo ficou agora. Tá ali a nossa base. Bastante neblina. Ah, nossa arma quebrou. Nosso machado. Então nós vamos ter que usar aqui a mão de novo. Pra gente poder... Pegar madeira aqui... De forma mais... Simples aqui mesmo. Dessa forma. Oi, caramba. Meu Deus. Aí. Meu Deus. Droga. Quebrou. Galera, quebrou. 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 Quebrou tudo agora. Eu tô lascado. Quebrou a minha tocha. Eu tô sem fogo. Minha nossa, velho. Eu tô encrencado aqui. Cara, bora tentar fazer essa fogueira. Mas eu não vou conseguir, velho. Ah, já dá pra fazer. Pronto. Beleza. Já conseguimos. Agora eu preciso de uma forma urgente de... Consertar os meus equipamentos. Tentar encontrar pedra mais facilmente. Aqui, aqui. Boa. Acho que agora já dá pra gente poder fazer mais um machadinho de pedra. Perfeito, cara. Aí sim. Cara, deve ter uma forma de consertar aqui. Mas eu, sinceramente, não sei. Eu vou fazer uma tocha também. Ah, resina. Boa. Isso aqui que são as que as criaturas... Deixa cair. Ó. Tem outro local aqui. Habilidade melhorada de correr. Consegue dar dano. Ah, muito bom, velho. Pra raidar aqui, então, né? Meu Deus, eu tô com medo disso cair na minha cabeça, que vocês não têm noção, velho. De repente cai em cima de mim e eu morro. Não caiu? Ah, tem um aqui ainda. Cara, olha isso, viu? Talvez esse tempo que demora em cair é justamente pra você cair fora, né? Do local. Pra não sofrer o dano. Beleza, encontramos... Opa, tem bastante agora aqui. Tem que ser na mão, porque... Não sei outra forma. Então, bora lá voltar, que aí já dá pra gente completar mais algumas coisinhas. E olha só o tempo, que legal, né? Bem maneiro. Precisamos fazer o telhado. Pegamos bastante madeira. Eu vou ficar aqui do lado de dentro. E... Bora lá, agora. Produção, construção. Melhado. Ok. Aqui. Será que vai dar certo isso? Aqui. Aí, garoto. Boa. Sistema de craft desse jogo é legal, velho. Aí, mas eu consegui ajeitar agora. Colocar aqui. E... Colocar a última aqui. Perfeito. Perfeito, velho. Eu tô ficando ali, ó. Descansado. Eu não sei o que é aquilo ali, apareceu. Abrigo. Fogo. Meu Deus. Tá alguma coisa aparecendo ali. Abrigo. Ah, eu acho que eu sei o que é. Eu acho que eu sei o que é, galera. Como eu botei a fogueira dentro da minha casa. E aqui não tem uma saída de ar, praticamente. É... Pode ser que essa fumaça nos... Deixe aqui, ó. Nos deixe... Sufocado aqui dentro. Olha, defumado. Tô sofrendo dano. É isso mesmo. É isso mesmo. Pra isso... Eu acho que devemos abrir uma passagem de ar. E eu vou fazer... Aqui, ó. Eu acho que é isso. Ó, tá saindo a passagem de ar. Como se fosse uma chaminé. Deixa eu tentar colocar... Mais uma aqui, ó. Será que agora... Vai? Eu tô quase morrendo. Olha o meu HP. Cadê? Cadê a frutinha? Como é que come isso? Ah, beleza. Você não pode comer mais. Amboesa. Isso aqui dá o quê? Eu sei. Eu sei que eu comi. Tá, meu HP começou a encher ali agora. Aí. Começou a encher. De pouquinho a pouquinho. Descansado. Ah, tá. Quando a gente entra aqui dentro da casa, a gente... E a gente obteve um status de descansado. Parece que agora eu não tô sofrendo, mas tô. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que tirar... Isso ali, ó. Pra poder fazer a chaminé. Vai afumar saindo agora. Que maneiro. Ah, agora foi. Acho que agora vai. Tá. Eu acho que foi, hein. Bora tirar essa daqui que ficou muito feio. Pronto. Nós vamos ter que pensar em algo melhor pra... Cara, eu não sei. Porque eu acho que se chover aqui... Nós estamos lascados, hein. Eu acho que vai apagar. Olha, usar madeira. Usar item. Usar madeira. Tá. Pelo menos eu acho que dá pra gente ficar aqui dentro sem sofrer dano agora. Nossa vida tá aumentando. Muito bom. Agora, o que tem mais pra gente poder craftar aqui? Mancada de cozinha. Ah, esse aqui dá pra gente fazer um churrasquinho. Pronto. Fizemos. Falta só a carne agora, né? É... Eu preciso de... Claro, cama. Cama, mobília. Na verdade, esses dois aqui. Madeira. E... Madeira. Precisamos de madeira. Muita madeira. Pra gente poder fazer esses dois itens importantíssimos pra gente. Bora atrás de mais madeiras, então. Aê. Madeira. Sai, louco. Beleza. Pegar mais madeira aqui. Muito bom. Acredito eu que agora conseguimos fazer. Tá. Precisamos da bancada pra fazer isso. Vamos lá chegar perto da bancada. E aí vai dar pra gente fazer. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Barraquinho simples, mas que vai servir pra gente passar nossas noites aqui. De boa. Vou tentar colocar certinho. Beleza. Boa. Agora, pra completar, eu acho que só o baú, né? O baúzinho. O baú, meu amigo, eu acho que... Será que se eu colocar aqui, vai ficar perfeito, hein? Pô. Perfeito, velho. Perfeito. Magnífico. Esplêndido. Muito bom, velho. Ver se eu consigo ter acesso aqui. Aê, cara. Posso colocar aqui, ó. Bora colocar aqui. Eita, caramba. Eita. Meu Deus. Eu tô sendo atacado. Eu tô sendo atacado. Minha base tá sendo atacada, meu. Pelo que eu vi, são eventos que o jogo faz durante algum tempo, né? Que é atacar a tua base justamente pra te... Se preocupar com a defesa da tua base. Caramba. Cadê, cadê? Cara, mas essa dica é muito bom do fogo. Aí, garoto. É bom que eu acho que eu vou pegar carne, hein? Se é que a gente pega, não sei. Boa, boa. Vocês podem ver lá no mapa que tá vermelhinho, olha. E eu tô conseguindo pegar novas receitas. Muito bom, ó. Caramba. Desbloqueou armas, escudo, tudo. Top. Vou atacar com o machado agora, hein? Toma. Muito bom, cara. Cara, é bom mesmo que o fogo espanta eles. Parece pra farmar carne, né? Mas eu acho que esse bichinho aqui dá pra gente, hein? Eu acho que ele já tá dando, na verdade, carne. E aí, acabou o evento. Perfeito, perfeito. Tá, que cozinhar itens. É. Tá cozinhando algo ali, eu não sei o que é. Você não tem itens para cozinhar. Não sei o que foi que ele colocou ali, mas tá assando. Esse jogo tem um sistema muito bacana de sobrevivência, cara. Olha, bem interessante mesmo. Eu posso até dormir aqui se eu quiser. Cara, essa parada da chaminé aqui é formidável, cara. Só que, claro, tá mal feito isso aqui. Eu tenho que pensar em algo pra que a chuva não caia aqui. Pra isso eu deveria aumentar mais um aqui. É. Isso aí eu vou ter que deixar pra próxima. Isso aqui é nossa primeira jogada. Muito bom jogo. Tem um sistema muito legal de sobrevivência. Tem muito mais coisa pra ser explorado. Tem boys, então... É muito top. Esse aqui é o mapa. E olha só o que nós exploramos. Pouquíssima coisa mesmo. Bem pouco. Dá pra fazer bastante coisa aqui. Dá pra explicar a nossa casa. Ok. E é isso. Mais uma vez eu vou estar fazendo live desse jogo aqui. Fica ligado aí no meu canal. No meu canal da Twitch também, que é Jojo Mortal, tá bom? O mesmo nome aqui do YouTube. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.